E aí família aqui no YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio, e mano, é o seguinte, você está querendo saber das próximas novidades aí de Lords of the Fallen? Você que tá jogando, tá curtindo o jogo, tá platinando, já até mesmo platinou? Esse vídeo é pra você, mano, que é o seguinte, eu havia dito ontem, eu fui anteontem na live, que eles iam soltar um roadmap, né? Que é um meio que... detalhando tudo que vai sair nos próximos dias e meses aí do jogo, né? A gente vê isso em vários jogos que tem que postar esses roadmaps assim, né? Tipo, pô, que tem passos de batalha, sempre eles postam o que vai entrar nas temporadas e tudo mais. Então, a gente vai ver aqui agora o que eles postaram hoje, que é o roadmap de conteúdos que irão sair ainda em 2023 gratuitamente, tá? Então, tipo, mano, antes de tudo eu já queria pedir o seu like, se inscreve no canal aí, não esqueça de ativar o sininho caso você se inscreva, né? Lembrando que eu tô cobrindo aqui o Lords of the Fallen já tem um mês quase aí. Estamos platinando, falta poucos troféus pra platinar. Hoje, inclusive, mais tarde estarei aí começando o final umbral, que é aquilo que eu vou pegar, tipo, a maioria dos troféus que faltam ou, provavelmente, todos os troféus que faltam aí. E, manos, topa demais. Mas vamos lá. É... aqui ele fala que eles vão, né, melhorar aqui a estabilidade, a performance, vão arrumar os problemas de save, né? Que teve aí, várias pessoas teve problemas nos saves. De... saves corrompendo, né? Acredito eu que seja isso aqui. Ahn... melhorias no co-op, no PVP. Balanceamento com prioridade no PVE. Dificuldade dos bosses aumentadas, né? Eles vão aumentar ainda mais, acho que é a dificuldade dos bosses. E... isso aqui eu não sei o que significa, tá, manos? Hum... Bom, então, depois tem que ver o que é isso aqui, eu deixo qualquer coisa nos comentários. Você que manda de inglês, você pode ler aí pra nós aí e deixar nos comentários aí que eu fixo aí também aí o seu comentário, tá? É que tem o bagulho, o primeiro evento de Halloween, né? Já foi lançado. A densidade de... a redução, né, de densidade de mob já foi lançada também. Aí agora eles devem lançar também a expansão de inventário. Novas magias, né? Então a gente vê aqui que tem o primeiro aqui, ó. Novas magias, nova expansão de inventário. Isso aqui é muito bom porque, tipo, eu vi gente... Eu vi relatos de gente que, tipo assim, não conseguiu platinar por conta da quantidade de item em inventário. Porque eles colocaram um limite ali. Eu não lembro se teve esse limite antes dos pets atuais agora. Hum... Mas... É... isso aqui vai ajudar bastante a galera aí. Eu só acho que eles deveriam colocar ali, né, sei lá, um baú. Alguma coisa assim pra você guardar as coisas lá. Não sei se vai ter, pode ser que tenha, né? Mas não sei, vamos ver aí. Eu quero ver quais vão ser as novas magias, né? Que vai ter aí o primeiro pack. Provavelmente nesses próximos dias aí, deve vir um primeiro pack de magias novas. Eu quero ver o que que vão incluir porque... Querendo ou não, tipo assim, o jogo tem muita spells. Mas, tipo assim, se for dividir entre as escolas, né? Tipo, pô, Umbral, Hogarth e Radiância. Tem pouca de cada, né? Tem 20 só skills de cada ali, spells de cada. Então, acho que vai ser bem legal se colocarem aí pelo menos mais umas 3 pra começar de cada. Vai ser bem legal. E lembrando que isso aqui não vai ser necessário, tá? Acredito eu. Para a platina. Ou, após esse patch que anuncia, tipo, que eles colocarem aqui as novas magias. Pode ser que entre aí pro... Pra platina. Eu acho ali uma mancada, tá ligado? Mas... Acho que não, acho que não vai colocar não. Vamos lá. Umbral. Armadura de umbral, né? Um Armor Set de umbral e uma Quest Line envolvendo esse carinha aqui. Essa armadura aqui. Provavelmente deve ser um boss, mano. Só acredito que ele vai ser um boss. Porque... Eles postaram, antes do jogo lançar, dias antes do jogo lançar, Essa imagem aqui, só que ela maior, desse boss aqui. E a gente tinha que escolher o nome do boss. Aí eles colocaram uma enquete. E a gente escolhia lá. Voltava em qual o nome que acharia justo pra esse boss. E... Teve um lá que ganhou. Agora eu não lembro o nome que ganhou. Mas... Isso aqui é um boss, tá, mano? A gente vai ter esse boss aqui do umbral. Eu até achei que ele estaria no jogo e ele não está, né? É uma pena. Porque ele tem uma armadura bem legal. Ele tem uma armadura bem da hora. Parece que vai ser um boss bem... Bem... Bem maneiro. Tomara que seja difícil, né? Um boss difícil aí. Dificuldade. E também a gente vai ter também aqui... Logo nesses próximos dias, acredito eu aí. Nas próximas duas semanas, tá, mano? Eu chuto pra duas semanas. Pelo menos esses updates aqui, tá? Então até dezembro, mano, a gente vai ter tudo isso. Que eu já vou ler com vocês aqui e dar meus pontos sobre, tá? Então acredito que esse Hogar aqui talvez entre junto. Ou esse aqui entra primeiro. E depois entra esses aqui. Não sei se... Eu acredito que pode estar entrando assim, né? Aqui. Vai fazendo esse caminho aqui, ó. Desce. Aí desce. 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 Então, chuto eu. E a próxima atualização deve trazer aí... Essa questline aqui dessa armadura do umbral, tá? E aí depois vai vir pra cá. Depois vai vir pra cá. Depois vai vir pra cá. E aí chegando aqui a gente vai ter também... Uma questline com uma armadura nova. Um set de armadura novo de Hogar. Aí fica a pergunta. Será que ele vai acrescentar também arma? Além da armadura? Seria legal, né? Vamos ver. Mas eu achei bem legal essas armaduras aqui. Pelo menos essas duas aqui. E a do umbral pra mim ainda tá mais da hora, tá? Tipo meio... Sei lá. Robusta, né? Tipo um bárbaro mesmo, assim, de Hogar. Bem legal. E aí aqui a gente tem também um evento de questline, né? Envolvendo esse balde, não sei. Provavelmente vai ser algum evento de fim de ano aí. Credo que vai vir no próximo mês. Chuto eu, tá, mano? Não sei. Pode vir antes. E aí na sequência também já vai vir outras magias novas aí. Mais um pack de magia nova. E pô, igual eu falei. Se eles trouxer três magias aqui ou duas. E mais duas ou três aqui. De cada escola, no caso. Vai ser legal. Mas aí a gente para pra analisar. Aqui, ó. Tem um desenho de Radiância. E aqui tem um maluco soltando fogo. E a gente não tem uma... Um New Spells Pack 3, tá ligado? Então, tipo, será que vai ser, tipo... Pack de magias Radiância? Um pack de magia de Hogar? Tá ligado? Eu achei que falta magia de gelo, mano. No jogo. Só tem, de fato, uma magia de gelo no jogo. Né? Não tem ainda a imbuição de gelo. Né? Porque a gente, no Radiância, a gente tem a imbuição de sangue. A imbuição de Radiante, né? De castigo. No fogo, a gente tem a imbuição de fogo mesmo. Né? Não tem a imbuição de incinerar e tal. Então, seria legal colocarem. E no... No umbral, né? Que eu tava colocando aqui, mas não é. Umbral não tem. Tem a de veneno. Tem a de umbral, mas não tem a de gelo. Porque o gelo também faz parte do umbral também, né? Então, bem estranho isso. É legal ver. Então, provavelmente isso aqui deve chegar depois dessa questline aqui. Ou junto, né? Pode ser que cheguem juntos, mano. Então, não se sabe, né? Porque esses aqui chegaram praticamente juntos, né? Com updates bem pertinho ali. Então, vamos ver. E a gente tem aqui... New Grievous Strikes, né? Eu queria entender o que é isso. Eu coloquei pra... Aqui no Google. Cadê o doutor? Cadê? Grievous. Significa doloroso, né? Alguma coisa de envolver um PVP, talvez? Tem duas espadinhas? Pode ser. Algum... Sei lá, uma arena pra PVP. Seria legal também. Assim como é no Elder Ring, né? Seria bem legal. A gente tem aqui também o Split, né? Que é um balanceamento de PVE e de PVP. Bem legal. Então, quero ver. Porque, tipo... Aparentemente, você matar boss em PVE ali, co-op... É bem... Né? É bem fácil. Não sei se aqui vai estar... Não tá escrito co-op, mas é aquilo que possa ser também, né? Então, vai ter um balanceamento duplo aqui, né? De PVE e PVP. Diferente aqui, né? Que... Aqui, ó. Ongoing. Provavelmente, isso aqui vai vir nessa semana já. Então, aqui, ó. Ongoing Weekly, né? Tá vindo na semana aí. As melhorias devem vir nessa semana. Acredito, na quinta-feira devem vir isso aí, manos. Chuto eu, tá? Então, bem legal. Aí, aqui a gente tem o Stash Inventário. Ah, vai ter aqui, ó. Stash Inventário. Não, Stash Inventário. Hum. Será que é o baú, manos? Será que esse aqui é o baú? Pode ser, né? Ó, aqui Inventário Expansion. Stash Inventory Expansion. Então, bem legal. Será que a gente vai ter um baú, mano? Seria legal se tivesse, né, cara? Seria muito bom. Armas novas? Não. Essa aqui é do... Aniquilador. Será que é da mão vermelha? Não lembra? Da cabeça de não sei quem lá. Tá, não é armas novas. Então, não sei. Adicional, Secret Boss Weapon Abilities, né? Eles vão adicionar habilidades secretas pra armas de bosses. Pô, isso aqui eu deveria ter lançado com o jogo. Acho isso aqui um pé nos bagos aí, né? Nos churros bangos. Porque eu acho que eles deveriam ter feito isso aqui como é no Elder Ring, né? As espadas raras lá, as lendárias de boss também. Elas têm Weapon Arts, né? Então, acho que deveria ter já desde o início. A única que tem, aparentemente, é a do... Seifa Luz. Mas até agora eu não consegui fazer. Nem tentei também. Só fiz uma vez. Eu fiz a Quest Line do Isaac já e tal. Nem tentei ver como faz. Vi uma galera falando que fez a Quest Line do Isaac e não conseguiu botar pra rodar. Então, não sei. Então, bem legal isso aqui. É uma adição bem legal mesmo. É uma vida pro jogo bem legal. Acho que isso já deveria ter vindo com o jogo, tá? O remapeamento dos botões, né? A gente sabe que tem o remapeamento no PC, né? Mas no console não tem. Então, tipo isso, no caso, no teclado e mouse, tá? Tem o remapeamento. Quase que não sai, velho. Eu tenho dificuldade de falar essa palavra. Mas, enfim. No controle, então, vai ter. A gente já viu o que é o círculo do controle. Isso é bem legal. Então, pra quem tem controle Pro, aqueles Elite, tipo o Dual Sense Edge ou Nacon, quem joga no Play ou o Elite, já consegue ter aí um remapeamento bem mais fácil aí. Então, enfim. Agora vai ter no menu ali, vai ser bem legal. E também a gente vai ter aqui uma Quest Line com armadura de Radiância, né? Bem legal. Tipo, um cavaleirão mesmo, assim. Da hora com esses bagulhos aqui. Umas velas, aparentemente. Aqui é um monte de vela também. Bem legal. Resta saber se vai vir com arma e se vai ser uma armadura tão boa assim, né? Eu achei as três bem legais, tá, mano? Achei as três robustas. Bem legais mesmo. Então, vamos ver. E por último aqui, modificações. Modificações no New Game+. Então, resta saber o que eles vão fazer. Será que eles vão... Eu não... Sei lá, velho. Eu não vejo o que eles mexer agora. Será que eles vão mexer, velho? Tipo assim. Pô, no Game Mais 1 eles tiraram algumas lâmpadas. Beleza. Aí no Game Mais 2 tiram mais lâmpadas. No Game Mais 3 tiram todas as lâmpadas. Não sei, cara. Não... Me falta... Criatividade na cabeça pra saber o que eles vão fazer, tá ligado? Aqui, mas... Tomara que seja uma... Uma modificação muito boa. E tipo assim, que a galera goste, né? Que a gente goste. Eu vou cobrir todo esse roadmap, né? Assim que... Que sair, tipo... Os conteúdos eu devo fazer vídeo, né? Como eu vou platinar até lá, né? Então... Provavelmente eu estarei fazendo... Fazendo aí... Em vídeo, tá? Não em live. Vamos ver. Se a questline do umbral aqui for difícil, for grande... Eu faço em live, né? Tanto a do... Do Hogar quanto a do Radiante. Né? Assim também como os bagulho do PVE. Né? Restanas. Weapon Arts. Também pode ser que eu faça em vídeo. Então eu vou ver como eu vou fazer aqui. Mas provavelmente... Essas questlines não vão ser fáceis de fazer. Então eu devo fazer em live mesmo, tá? Cada uma que sair eu vou fazendo em live. E depois eu faço vídeo mostrando ela. Tá? Pra vocês que veem vídeo e não lives, tá? Então... É sobre isso, manos. Esse é o Roadmap. Né? Um conteúdo gratuito. Um plano de conteúdo gratuito. Pra 2023 ainda. Então a gente tem mais... Né? Esse mês de novembro agora e de dezembro aí. Com conteúdos novos pra Lords of the Fallen. Então se você curtiu esse vídeo, chegou até aqui e curtiu esse vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Deixe aqui a sua opinião. O que você acha que você espera, né? Pras próximas atualizações de Lords of the Fallen. Porque, mano... O jogo é bom. Eles estão tentando arrumar. Eles cagaram um pouco nesse patch de novo agora. O jogo tá travando bastante. Tá dando bastante stunting. Pelo menos no Playstation. Então, tipo assim... Eu reclamei isso em live ontem. Isso tá incomodando bem. Mas eu acredito que eles vão mudar isso aí. E vão melhorar nessa semana, né? Porque, como eu disse aqui, ó. Um going. Né? Nessa semana, acredito. Eu na próxima semana deve vir isso aqui. Então, é sobre isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Nas próximas lives de Lords of the Fallen. Tamo junto. E até mais. Fui!